É, o que o pastor falou não é mentira. Como pode o Espírito Santo do Senhor habitar em você e você não ser tão feliz a ponto de expor isso às outras pessoas à sua volta? O Senhor, ele, entre nossas vidas, ele odifica muitas coisas. Você é grato pelas coisas que Deus mudou na sua vida? E as coisas que ele te deu? E as coisas que você não vê e ele te livrou? Você consegue dizer que vai alegrá-lo? Você consegue me dizer que eu amo? Eu te convido a agradecer o nome do Senhor e a dizer. Se liga, ou, oh? Ah, esse é o amor. Ah, seus vatos, oh? Ah, quem não vê! Ah, seus vatos, oh? E ela, seu vatos, ah? e sou Mãe. Amém. 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 Amém.